Um dia de muita diversão e aprendizado. O Festival dos Estudantes começou com tudo. Animação cultural, gincanas, saúde e esporte. A Cidade da Criança foi escolhida para receber os alunos da rede infantil de escolas municipais, estaduais e particulares. Todo mundo sabe que criança gosta de brincar, mas a organização do evento também levou em consideração isso e não deixou de lado a parte pedagógica. Aqui ficou estacionado ônibus da Biblioteca Volante Goiabada com Chuvisco e eles estão aprendendo literatura e ao mesmo tempo brincando bastante. A gente está aqui disponível e podendo oportunizar todos os estudantes do município integrando todos os setores, todas as instituições. Então a gente está oportunizando a conhecerem o que a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia trabalha no seu dia a dia. Porque a criança se encanta sim pelo brincar. E o nosso olhar também é pedagógico. Oportunizando o conhecimento daqui do nosso ônibus, viajando na ciência. A Biblioteca Volante, que é o Goiabada com Chuvisco. E os estudantes gostam disso. A Maristela veio com um grupo da escola municipal, o Wilson Batista, que fica no Parque Guaruz e adorou este dia diferente no calendário escolar. Veio algumas amigas minhas, veio minha irmã, meu irmão. Estou gostando, tenho alguns brincados que eu posso brincar. Eu estou aprendendo sobre os órgãos, aprendendo sobre os animais, aqueles que foram extintos. Aprendo tudo. Os pequenos também aproveitaram. Essa turminha veio de Lagoa de Cima. Junto com as professoras, estavam atentos nas explicações de ciências. A Noemi contou para a gente o que mais gostou. Estou gostando da princesa, da sereia. O Festival dos Estudantes é organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, em parceria com a Secretaria de Educação, a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e a Fundação de Esportes, além das instituições e representações de escolas e universidades de campus. A gente sabe que a gente não consegue fazer nada sozinho. Quando a gente se fala de estudantes, a gente está falando de pessoas que vão ser preparadas para a sociedade. Então, a gente tem diversas parcerias, como as escolas estaduais que estão aqui, as escolas privadas, as escolas do nosso município também. Estamos aqui recebendo todos os nossos estudantes. Então, hoje é o nosso primeiro dia que estamos recebendo nesse mundo mágico que é a cidade da criança, oportunizando a todos eles de estarem conhecendo o parque temático e, por que também não, os nossos dispositivos pedagógicos. A programação foi montada para atender a todos os públicos, do infantil ao universitário. O evento se tornou tão grande que a gente precisou fazer em dois lugares. Ele acontece hoje às horas da criança e, simultaneamente, no Parque Alberto Sampaio, funcionando hoje, sexta e sábado. Teremos batalhas de TikTok, que estão na moda com os adolescentes, teremos batalhas de rima, teremos vários eventos para o público adolescente maior também. Então, assim, é um evento que é também para a família, é um evento que não é só para a criança, é um evento para a família como um todo, pai, mãe, tia. Então, a gente está convidando todo mundo para vir. O festival segue até sábado. Durante esses dias, os estudantes vão participar de apresentações culturais, atividades esportivas e, é claro, debates voltados para a área da educação. Em pauta estão temas importantes, como a violência no ambiente escolar, racismo e assédio. Dentro da programação, a gente vai debater a evasão escolar, LGBTfobia, o racismo, entre outros assuntos que estão do dia a dia do estudante. Além das pessoas portadoras de deficientes, deficientes, também a gente precisa ampliar as oportunidades para eles. Então, hoje aqui na Cidade da Criança, a gente tem diversas crianças, inclusive de instituições sócio-assistenciais que trabalham com pessoas com deficiência. Então, é um evento integrado para todas as idades e, inclusive, também para o EJA, os estudantes do EJA que muitas das vezes não têm oportunidade de participar desses eventos. e a gente tem uma programação também voltada, especialmente para esse público. Focando aqui na parte infantil, que é na Cidade da Criança, e na parte mais adolescente, no Parque Alberto Sampaio. E, claro, como você pode ver, a gente fez questões de trazer as instituições, como a PAP, a APOE, para que haja também a inclusão social. É aquela questão que nós sempre falamos, ser iguais dentro da diferença. E, claro, como você pode ver, a gente tem que ver, a gente tem que ver aqui dentro da Cidade 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 da Cidade.